Fala moçada! Aqui é o Tárcio, trazendo uma atualização do BFB, esse carinha que você mal conhece, mas já considera pacas, e que temos usado aqui em vários projetos do canal. Tá aparecendo o card aí pra você ver o primeiro vídeo do BFB e conhecer aí, caso você ainda não conheça, o nosso boilerplate que usamos em alguns vídeos aqui do canal, e nesse ele vai receber uma atualização. Como você sabe, ele é indicado mais para estudos, e já tô usando ele em produção, e nesses estudos, já fiz uns 4 ou 5 projetos. É interessante que com o tempo, também nós possamos atualizá-lo, né, com o tempo, colocar novas funcionalidades, pequenas correções, que é exatamente o que vamos fazer agora. Então, vamos lá! Fala moçada! Então, estamos aqui já com o BFB aberto no VS Code, e no nosso terminal aqui, é possível ver que ele está zero bala. É a versão que fazemos ali, um clone direto do repositório, que vai estar aí no link da descrição do vídeo. E caso você esteja vendo esse vídeo sem saber direito o que é o BFB, também vamos colocar na descrição do vídeo, e vai estar aparecendo um card aí em cima, pra você acessar o primeiro vídeo sobre o BFB, que é o nosso boilerplate que usamos aqui no canal, para desenvolver nossos testes, exemplos, e mostrarmos algumas coisas nos tutoriais e vídeos que colocamos aqui no canal. Como já tem um tempinho que estamos usando, de repente, uma outra melhoria agora pode ser colocada aqui. Nada muito gritante, só uns pequenos ajustes dessa vez, mas claro, podemos ir melhorando aí com o tempo. Inclusive, você pode enviar sugestões aí nos comentários. Se você também está usando ele, tanto para acompanhar nossos exemplos dos vídeos, como no dia a dia, coloca aí a sua sugestão do que você gostaria que tivesse no BFB. Então, vamos deixar ele rodando aqui, npm start, só para, enquanto fazemos as modificações, testarmos se está tudo saindo bem, se ele não quebra de alguma maneira. Uma primeira modificação que podemos fazer no BFB é aqui no nosso Actual Config, colocar uma padronização, inclusive para HTML. HTML. Atualmente, todos têm uma identação de dois espaços, somente HTML quatro espaços. Inicialmente, eu achei interessante porque o HTML tende a ter mais níveis e fica mais bem visto, visualmente é facilitado para você olhar a arquia das tags, mas acho que não fez tanta diferença assim. Então, todos os tipos de arquivo terão uma identação de dois espaços. Vamos salvar e partir para a próxima atualização, que seria definirmos uma fonte padrão. No nosso último tutorial, o Material Social Card, que foi dividido em três partes, adotamos ali a fonte Nunito. E acho que o BFB também poderia fazer essa adoção. A fonte Nunito agora será a oficial também do BFB. Então, vamos aqui no Index e no espaço apropriado, logo antes aqui do link para o estilo, colocamos a importação da Nunito diretamente do Google Fontes. Se você ficou em dúvida sobre isso daqui, ou quer ver um vídeo específico de como se usa o Google Fontes, coloca aí nos comentários que a gente faz um vídeo explicando direitinho. O importante aqui é saber que, uma vez usado esse link, teremos à disposição a fonte Nunito para ser usada. Então, abriremos aqui em nosso arquivo específico, que no caso é o Elements. Aqui na definição de Body, atualmente está Font Family Sunserif. E agora vamos colocar que vai ser Nunito. Com isso, salvando aqui ambos os arquivos, o Nunito será usado em Body e vai ser aplicado em todos os elementos, sendo a fonte predominante nos projetos BFB. Aproveitando que estamos aqui nesse arquivo Element, se a gente observar o arquivo de variáveis, é possível notar que temos uma variável com tamanho de fonte global. É interessante também padronizar isso. Aqui no próprio Body, podemos usar que o fontSize será justamente essa variável, globalFontSize. Então, estamos fazendo o uso dela, que no caso é o equivalente em RAM a 18 pixels. E agora, além da fonte Nunito, o nosso Body também tem um fontSize especificado por essa variável. Aproveitando essa função que converte aqui o número colocado para RAM, de repente poderia ter o seu nome simplificado. RAMCALK dá uma ideia muito boa do que faz, mas acredito que se fosse somente RAM, essa mesma ideia continuaria sendo passada e teríamos que digitar menos caracteres. Então vamos aqui ao arquivo Units, que é uma importação ali lá do Foundation, aquele entre aspas concorrente do Bootstrap, né? O seu nome RAMCALK, vamos dar uma simplificada aqui então. Ao salvar aqui, vamos conferir aqui no compilador e realmente não deu nenhum erro. Vamos voltar aqui e confirmar. Então vamos procurar aqui RAMCALK e ver onde está sendo usado para substituirmos. Aqui vamos aproveitar aqui os múltiplos cursores e somente usar agora RAM. Salvando aqui, aparentemente deu tudo certo. Vamos fazer um teste. Aqui pode ser aqui mesmo, não tem problema. Vamos colocar uma tag fictícia só para confirmarmos. E um fontSize vai ser igual a RAM10. Aparentemente funcionou. Abrindo aqui o nosso localhost na porta 1234, vamos no nosso index, vou recolher aqui rapidinho, só para a gente ter um espaço maior para mexer. Vamos colocar aqui um parágrafo, um parágrafo fictício aqui. E ok, parece que a fonte realmente ficou pequenininha. Apagar a nossa tag fictícia. Também podemos apagar aqui no próprio body. E muito bem. Vamos voltar aqui maximizado. Só confirmar a Units se está tudo bem. E realmente funcionou. Estamos aí então, temos aí então, a função RENCalc, que agora usaremos somente como REN. E a pergunta do dia é para aqueles que já conhecem o BFB. Deixa eu perguntar uma coisa. Você tem usado o BFB para fazer os seus estudos? Fora os vídeos aqui do canal, né? Muita gente acompanha os tutoriais, assistindo ao vídeo, pausando e fazendo ao mesmo tempo. A dúvida é, você tem usado no dia a dia, fora os tutoriais aqui do canal? Algo que também pode ser bem interessante é a maneira atual como usamos cores. Se viermos aqui nas próprias variáveis, um pouco mais acima, temos aí algumas cores de social media e outras referentes ao próprio BFB, que colocamos cores da web fatorial e do próprio DPW. Mas tem algo que podemos fazer aqui, que vai ser bem interessante. Vamos criar uma estrutura em CESS, em que teremos tudo isso daqui em um dataset e usaremos no loop para criar com variáveis CSS. Ficou um pouquinho complicado, mas na prática é o seguinte. Vamos criar aqui um nome qualquer que quisermos dar para diferenciar esse conjunto de cores dos demais. Agora, cada uma dessas cores deve ser colocada nesse dataset. Vamos, então, pegar aqui essas cores, colocar aqui dentro e fazer um trabalhinho aqui com um replace para ele ficar dentro da estrutura admitida pelo CESS. Dessa maneira, no nosso dataset temos as cores de social media. Aqui, como se fosse a chave que define e aqui o valor. Faremos o mesmo para os outros conjuntos de cores. E aí, salvando isso daqui, opa, ficou um errinho. Temos aqui o uso de uma variável que não mais existe. Na verdade, essa própria textcolor talvez não faça falta. Então, vamos salvar e aí sim deu tudo certo. Agora, a grande sacada é a seguinte. Abrindo o nosso arquivo principal, styles, aquele que importamos todos os demais, vamos aqui no iniciozinho fazer uma regra do root. Aqui, vamos definir com o acesso geral essas variáveis CSS a partir daquele SESMAPS que criamos com as cores que tínhamos. E aí, funciona da seguinte maneira. Arroba each, quer dizer, vamos fazer um loop. E aí, dos dois valores que temos, seria o name e a própria cor, onde isso está contido nos maps que temos lá. Por exemplo, webfatorial colors. Aqui, dentro desse loop, fazemos então o que queremos com essas variáveis que estamos pegando. No caso, vamos definir CSS custom properties, mais conhecido como variáveis CSS, chamando-as com um prefixo color. e dentro da sintaxe de SES, vamos colocar que ela terá o name, dois pontos, e o seu hexadecimal, ou seja, color, que foi definido aqui. Vamos salvar, e para visualizarmos isso daqui, abriremos o arquivo que é compilado, e aqui está tudo o que especificamos naquele map, que vai ficar color, webfatorial, primary, secondary, e assim por diante, conforme consta nas nossas variáveis. Olha aí, vou colocar lado a lado para ficar mais legal. Aqui temos o nosso map, e aqui do lado, devido ao loop que fizemos, temos o resultado com variáveis CSS. Não sei por que deu aquele espacinho ali, vamos tentar um ponto e vírgula, vamos ver o que ele faz. Ah, era isso, faltou ponto e vírgula, ele estava dando um espaço e ponto e vírgula, agora ficou do jeito que a gente queria. No caso, teremos que fazer também para os demais sesmaps. Aqui teria uma forma de darmos um merge nesses maps, mas para não ficar muito complexo por enquanto o código, vamos repetir o loop, que são loops bem curtos e não vão prejudicar em nada na hora da compilação do nosso CSS. Mas, se você aí que usa mais o BFB, acha que deveria tudo ser feito em um só loop, coloque aí nos comentários que a gente faz mais uma atualização, fazendo um merge de todos esses maps e aí colocando tudo dentro de um só it. Vamos então, o mesmo que fizemos aqui, fazer para os nossos outros dois maps de cor. Webfatorial Colors já está certo, o outro seria DPW Colors e Social Media Colors. Salvando, vamos conferir novamente aquele arquivo compilado e colocando lado a lado, aí está todas as cores via variáveis CSS. Só para fazer um teste rápido, vamos colocar aqui de novo o navegador lado a lado e aí a gente faz aqui rapidinho só para ver se vai funcionar um Background Color e aí usamos a notação das variáveis CSS, que seria a Color e DPW Primary. Ao salvar, aí está a nossa cor usando variáveis CSS. Lembrando, caso você não tenha entendido muito bem, variáveis CSS são bem diferentes de variáveis CSS. se você não conhece muito bem essas diferenças, coloque aí nos comentários que a gente pode fazer um vídeo explicando que diferenças são essas e como isso pode impactar no desenvolvimento usando o CSS. Apagando aqui então, era somente um teste mesmo, só está faltando o toque final. No nosso Package JSON, mudamos a nossa versão para 1.1.0. Aqui uma atualização do nosso BFB. Então, se você acompanha aí os vídeos e também já está usando ou pretende usar o BFB no dia a dia, dá uma mensagem aí para a gente, coloca nos comentários para a gente saber como que está a recepção do BFB no mundo do WebDev no cenário brasileiro. Então é isso, pessoal. Essa foi a atualização do BFB, uma pequena atualização, mas com o tempo vamos atualizando cada vez mais. Coloca aí nos comentários a sua sugestão do que você acha que seria legal ter no BFB. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!